Boa noite, apresentamos aqui do Teatro do Centro de Convenções da PUC Goiás, pela PUC-TV Goiás, a solenidade da homenagem Liderança Destaque, concedida a egressos da PUC Goiás, dos cursos de graduação e pós-graduação estrito-senso, mestrado e doutorado. Para presidir a solenidade, anunciamos o professor Volmir Amado, magnífico reitor da PUC Goiás. Anunciamos a presença na solenidade, professora Olga Isilda Ronk, vice-reitora da PUC Goiás. Professora, doutora Sônia Margarida Gomes Souza, pró-reitora de graduação. Professora, doutora Milka Severino Pereira, pró-reitora de pós-graduação e pesquisa. Professor Daniel Rodrigues Barbosa, pró-reitor de administração da PUC Goiás. Anunciamos a execução de parte do Hino Nacional Brasileiro. Ouvido do Ipiranga, as mãos de espaço, de um povo herói itupral do reino dodenante. E o Som da Liberdade e raios fúlgidos brilhou no céu da Pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguirmos conquistar com o braço forte, vem do Céu. Ó Liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, glória, grata, salve, salve, Brasil no sonho intenso, o raio livre, de amor e de esperança devalece, sim, teu formoso céu e sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. As velhas, forte, pápido, colosso, e o teu futuro espelha, essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas, no Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, as mães gentil, pátria amada, Brasil. Para proferir a leitura de uma passagem bíblica, convidamos a vice-reitora, professora Olga Isilda Ronque. Leitura da primeira carta aos Coríntios Se eu falasse as línguas dos homens e as dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até me entregasse como escravo para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é paciente, é bem-fazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem se incha de orgulho, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, nem se encolheriza, Não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo e suporta tudo. O amor jamais acabará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão. E a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado, como também é limitado o nosso profetizar. Mas, quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança e raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora, nós vemos num espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora, conheço apenas em parte, mas então conhecerei completamente como sou conhecido. Atualmente, permanecem estas três. A fé, a esperança, o amor. Mas a maior delas é o amor. Palavra do Senhor. Estamos apresentando a solenidade de homenagem e liderança destaque concedida a egressos da PUC Goiás dos cursos de graduação e pós-graduação estrito senso, mestrado e doutorado. Anunciamos a fala da professora, doutora Sônia Margarida Gomes Souza, pró-reitora de graduação da PUC Goiás. Boa noite a todos e todas. Meus cumprimentos ao magnífico reitor da PUC Goiás, professor Volmi Teresio Amado, a vice-reitora, professora Olga Zilda Ronk, a professora Milka Severino, que é pró-reitora de pós-graduação em pesquisa, e ao professor Daniel, que é pró-reitor de administração. Cumprimento aos familiares e amigos de nossos homenageados que acompanham esta solenidade por meio da PUC TV e do YouTube. Cumprimentos especiais aos nossos regressos homenageados. Inicialmente, agradeço a todas as pró-reitorias envolvidas na realização desta solenidade e a todos os profissionais que estão trabalhando nas gravações e edição deste programa de TV. Meus agradecimentos às equipes de trabalho do audiovisual, do cerimonial, do Teatro PUC Goiás, da PUC TV e da divisão de comunicação. Agradeço especialmente aos membros da comissão organizadora do Liderança Destaque, professora Marília Rabelo, professor Eduardo Rodrigues da Silva, professora doutora Milka Severino, Antônio Miranda, Carla Oliveira, Daline Mester, Gilza Batista, Irani Silva e Ludmila Brito. Por fim, agradeço a todos que estão nos assistindo neste momento, porque sem audiência fraterna e amiga de cada um de vocês, esta solenidade não seria possível e nem teria razão de ser realizada. O Prêmio Liderança Destaque foi instituído a partir da resolução número 18, de 3 de outubro de 2018, assinado pelo presidente do Conselho Universitário e também reitor da PUC Goiás, professor Volmir Amado, com o objetivo de premiar anualmente os egressos de destaque dos cursos de graduação e pós-graduação em estrito senso, indicados pelos respectivos colegiados de curso. Sei que este momento, especialmente para os egressos da graduação, que realizaram seus estudos em um momento muito especial da vida, A juventude está repleto de memórias e afetos. Memórias e afetos relacionados ao espaço físico, às pessoas e ao vivido com os professores, funcionários e colegas de turma. Memórias e afetos das definições pessoais, científicas, acadêmicas e profissionais que foram gestadas ainda na graduação. Entre o jovem e a jovem que cursou sua graduação aqui na PUC Goiás e os adultos que estão hoje sendo homenageados, há um longo processo de crescimento e amadurecimento humano. Realço a vida com propósito que certamente tem, pois o destaque conquistado no mundo do trabalho expressa o seu esforço em ser reconhecido e valorizado pelas suas ações. Uma vida com propósito é aquela que não desperdiça o tempo e nem age de forma mal intencionada. É uma vida de um sujeito que busca a realização pessoal, profissional e que sabe que o seu fazer tem impacto direto no mundo. Ou seja, que age com consciência e responsabilidade, consigo, com o outro e com a coletividade. Há aqui homens e mulheres que fazem a diferença em suas áreas de atuação. As principais informações sobre as suas atuações e competências encontram-se disponíveis na galeria do Liderança Destaque, que foram organizadas aí pela Divisão de Comunicação. Farei uma breve síntese dos nossos homenageados. São professores e professoras do Ensino Fundamental e Médio, são professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras e gestores do ensino superior, são profissionais da justiça, profissionais da ciência, tecnologia e inovação, profissionais que atuam em grandes empresas nacionais e internacionais, profissionais que atuam no setor público, nas áreas de educação, meio ambiente, saúde, assistência social, profissionais das artes, literatura e cultura, gestores do setor público e privado, profissionais da comunicação, da publicidade e jornalismo, são religiosos, são profissionais também da área militar. Para além dos campos profissionais, atuam em conselhos diversos, associações, sindicatos, ONGs e entidades humanitárias. Muitos dos nossos homenageados são premiadíssimos em seu respectivo campo profissional. Como atual pró-reitora de graduação, gostaria que o seu reencontro com a sua universidade o trouxesse para mais próximo do seu curso. A sua experiência humana e profissional é de grande valia ao processo de qualificação do projeto formativo das novas gerações. Gostaria muito que você se tornasse uma espécie de padrinho ou madrinha do seu curso, que o visitasse e mantivesse contato com a coordenação, com os professores e estudantes. O vínculo do egresso com o seu curso de formação é muito importante, pois os egressos são a memória viva da história de formação da sua respectiva área do conhecimento. Também gostaria que o seu bem-querer, gratidão e lealdade pela formação recebida fosse pública e nos auxiliasse na construção de uma universidade de excelência. Estamos trabalhando arduamente para atingir essa meta e seu apoio será imprescindível. A solenidade de entrega do mérito acadêmico aos estudantes com excepcional desempenho acadêmico é finalizada com a música Coração de Estudante de Milton Nascimento. Creio que seja oportuno ler um trecho da letra para vocês. Coração de Estudante, há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muito sonho, espalhados no caminho, verdes planta e sentimento, folhas coração, juventude e fé. Mais uma vez, agradeço muitíssimo a cada um de vocês pela pronta resposta ao convite feito por esta instituição, pela disponibilidade em partilharem desta noite festiva e, sobretudo, pelo seu sentimento de pertença e amor à PUC Goiás. Incluindo-me, nós, egressos, temos muito a oferecer e a somar aos grandes e ambiciosos projetos institucionais previstos no projeto Mais 60 da PUC Goiás. Muito obrigada e até em breve. Ouviremos agora a professora, doutora Milka Severino Pereira, pró-reitora de pós-graduação e pesquisa. Boa noite a todos e a todas. É com muita honra que cumprimento o professor Vomir Amado, magnífico reitor da PUC Goiás, professora Olga Isilda Ronque, vice-reitora da PUC Goiás, professora Sônia, pró-reitora de graduação e professor Daniel, pró-reitor de administração. Reafirmo o enorme prazer de estarmos aqui nesta importante solenidade, cumprimentando todos os egressos da PUC Goiás dos cursos de graduação por esse destaque como liderança. Queremos também reafirmar o quanto a atuação de vocês no mundo do trabalho é significante para a PUC Goiás, para a sociedade brasileira e para o mundo. E agora quero cumprimentar de uma forma muito especial todos os profissionais que estão sendo homenageados nesta noite egressos dos nossos programas de mestrado e doutorado. Como sabem, a ciência revela-se a cada dia a sua importância na transformação do conhecimento e na resposta pronta às necessidades emanadas da sociedade nas suas diferentes áreas e demandas. E vocês, egressos do mestrado e do doutorado, conseguiram deixar uma marca indelével na sociedade, trazendo então esta contribuição e esta interpretação e entendimento de que merecem e mereceram este destaque nesta noite. Portanto, queremos, além de cumprimentá-los pelo importante papel na sociedade desempenhado nas suas áreas, diferentes áreas do conhecimento, queremos também agradecê-los e agradecê-las pela importante atuação em prol da sociedade, em prol do avanço do conhecimento. Quero também agradecer e cumprimentar todos os familiares que estão nesta noite festiva aqui conosco nesta importante celebração. Parabéns! Parabéns aos homenageados, às homenageadas, aos familiares e a todos que estão nos assistindo nesta noite. Muito obrigada! Boa noite! Anunciamos a execução do hino da PUC Goiás. Letra, professor Volmir Amado, reitor da PUC Goiás. Música, coral São João Maria Vianney. Corações elevados aos céus, Irmanados em solo goiano, Com a luz do saber a buscar Aos seus filhos um novo por vir Brilhando as sendas da verdade Na história buscando sempre um novo Se encerter servindo a vida Memória gloriosa deste povo Tua gente lhe abriu horizontes Coração do Brasil se formou Cidadãos de uma nova vertente Que até hoje jamais se secou Trilhando as sendas da verdade Na história buscando sempre um novo Ciência e fé servindo a vida Memória gloriosa deste povo Com as portas, ó universidade Sempre abertas a aprender e a ensinar Novos mundos em ti descobrimos Novas formas de um múltiplo olhar Trilhando as sendas da verdade Na história buscando sempre um novo Ciência e fé servindo a vida Memória gloriosa deste povo Música, coral São João Maria Vianney Tem ciência e fé E a sede para descobrir Tens história, presente e futuro Tua palavra já se faz ouvir Brilhando as sendas da verdade Na história buscando sempre um novo Ciência e fé servindo a vida Memória gloriosa deste povo És orgulho do povo boiano Segue avante, pois não está só Os seus filhos se tornam família Ó rainha, serviço da vida Trilhando as sendas da vida Trilhando as sendas da verdade Na história buscando sempre um novo Ciência e fé servindo a vida Memória gloriosa deste povo Vamos acompanhar agora a fala do professor Volmir Amado, magnífico reitor Da Pontifícia Universidade Católica de Goiás Boa noite a todos Minha fraterna saudação Aos irmãos da reitoria aqui presentes Professora Olga Izzilda Ronchi Vice-reitora A professora Milka Severino Que é a pró-reitora de pós-graduação em pesquisa A professora Sônia Margarida Pró-reitora de graduação O professor Daniel Rodrigues Barbosa Que é pró-reitor de administração Aqui também nós temos o professor Eduardo Silva Que é pró-reitor de comunicação E diretor-geral da PUC-TV Também toda a equipe que está acompanhando E está dando apoio a esta transmissão Temos também toda a equipe do cerimonial Temos a tradução também aqui A língua de sinais A todos a minha fraterna saudação Também desejo cumprimentar A cada um de vocês que está aí nos acompanhando em casa Em casa ou em qualquer lugar De Goiás, do país ou do mundo É uma honra a sua presença É uma honra a sua participação Nesta solenidade E de um modo muito especial A saudação A liderança destaque 2020 A cada um dos nossos alunos egressos E nossos ex-alunos Que um dia passaram por esta universidade Se qualificaram Se prepararam E neste ano Foram escolhidos Como presenças representativas Nos vários campos de atuação Da ciência Da tecnologia Do mundo do trabalho O trabalho das instituições Este ano de 2020 Os familiares ou conhecidos Que adoeceram O que vieram a falecer A pandemia da Covid-19 Trouxe muito sofrimento E muita morte Mas também trouxe uma grande lição Nos fez enxergar O quanto estávamos afundando Num mundo fechado Individualista E de indiferença E de indiferença aos outros Agora Quanto mais nos aproximamos De uma vacina Que nos proteja Também desejamos inaugurar Um novo ano Que nos imunize Do egoísmo Dos movimentos de ódio Promovidos pelas redes sociais Das queimadas insanas Da suicida destruição ambiental De um modelo de desenvolvimento Que joga milhões Na periferia do mundo Queríamos muito Que esta solenidade Tivesse a presença De cada um dos homenageados Mas enquanto não chegarmos A uma solução definitiva Para a pandemia Precisamos manter Todos os cuidados sanitários Porque amamos a vida E colocamos o nosso conhecimento A serviço da vida Esta solenidade de homenagem Aos que tiveram A liderança destaque Neste ano de 2020 Insere-se Na história E na tradição De nossa querida Universidade Há 60 anos No dia 17 de outubro De 1959 Foi oficialmente erigida A primeira universidade Do centro-oeste brasileiro Era a Universidade Católica De Goiás Aquele gesto heróico Dos pioneiros Ainda ecoa na história Com uma gigantesca colheita Capaz de alimentar O corpo A inteligência A alma A alma De muitas gerações Em mais de seis décadas De existência Nossa universidade Formou 110 mil graduados Mais de 26 mil Especialistas Mais de 3 mil Mestres Ou doutores São homens E mulheres Que pela formação Universitária Na PUC Plasmaram Os seus sonhos E edificaram As suas vidas E certamente Hoje temos melhores Índices De desenvolvimento humano Graças a essa formação Obtida em um curso superior Para a realização Dessa cerimônia institucional Pensamos durante muito tempo Sobre o rito de homenagem E a forma de realizá-lo Também houve uma criteriosa escolha Dos protagonistas homenageados Num documento público E oficial Foram divulgados Os critérios E os procedimentos Para a escolha De cada liderança Destaque Deste ano Ninguém que tivesse Vínculos trabalhistas Com a instituição Foi escolhido Todos os colegiados Dos cursos de graduação Do mestrado E doutorados Apresentaram Listas tríplices Contendo a biografia De cada um dos nomes Apresentados Finalmente A administração superior Da universidade Com profundo respeito E reverência A todos Fez o discernimento Final E chegamos A uma decisão Definitiva Levamos muito a sério Essa cerimônia Ela representa A seriedade De uma tradição A coerência De nosso projeto educativo O compromisso Com a história E com a missão institucional Ao apresentá-los Como liderança Destaque Nos sentimos honrados Com as suas vidas E as apresentamos Como fonte De inspiração Para toda a sociedade E principalmente Para as novas gerações Infelizmente No denso mundo De cegueira Da consciência social Pululam Por todas as partes Milhares De celebridades Efêmeras Que buscam A fama O prestígio A qualquer preço Com frequência São vazias De significado Público E às vezes São um exemplo A não ser seguido Ainda pior Que as falsas Celebridades Nos impressiona Que haja Um estranho Fascínio Por personalidades Que não ajudam A edificar a vida Em base A valores sólidos Com ética Trabalho Honestidade As escolhas Pela ultra Exposição Pelo horário Nobre Pela audiência Dedicados aos que São do mal Poderá distorcer As referências Do futuro Poderá confundir As crianças Os jovens E também Suscitar O cansaço Espiritual E o desânimo Nos homens E nas mulheres Do bem Por isso Por isso É preciso Revisitar E refletir Novamente Sobre os fundamentos Para a boa liderança Nas últimas décadas Exaustivos estudos Passaram a indicar Uma profunda mudança De paradigmas No exercício Da liderança Bem mais que os títulos Os cargos Os verdadeiros líderes São capazes de infundir A esperança De disseminar sonhos De inspirar confiança De incorporar causas De integrar equipes De potencializar talentos De construir novos caminhos De reinventar-se nas crises De perceber horizontes mais amplos E ainda mais promissores Mas tudo isso Precisa de um itinerário Da boa liderança Na leitura da primeira carta Aos coríntios Muito conhecida Como o hino ao amor É um importante Conteúdo programático Para a liderança Destaque Os grandes líderes São movidos Pelo amor Amam aquilo que fazem Acreditam naquilo que pregam Não se iludem Consigo mesmos Nem mesmo Quando a voz Alcança Uma distância maior Que aquela Do sino De bronze Também não se iludem Com sua própria Inteligência Principalmente Quando alcançam Uma alta Compreensão científica Sobre sua área De atuação E não se auto E não se auto Enganam Nem mesmo Quando conquistam Uma fé Capaz de remover Montanhas Ou com uma caridade Ou com uma caridade Que se entrega Por inteiro Aos pobres Os grandes líderes Sabem que o brilho Dos palcos Requer Sacrifícios Renúncia Humildade Engana-se Quem acha Que a vida deles Seja de facilidades E de pouco esforço Os grandes líderes Capacitam Também A sua Inteligência Emocional Educam A sua Afetividade E as suas Emoções Dominam A sua Ira E o seu Egoísmo Exercitam A sua Paciência E a capacidade De esperar Que as decisões Amadureçam Alegram-se Com a Verdade E sentem-se Felizes Em manter A coerência Até o fim Porque sabem Onde querem Chegar Os grandes líderes Desculpam Tudo Crem em tudo Esperam Tudo E suportam Tudo Esse é o Árduo E exigente Itinerário Do amor Quem põe-se Nesse caminho Tem grandes chances De alcançar Importantes Metas Na vida Alcança A maturidade Da vida adulta Sente-se Reconciliado Consigo mesmo Confraterniza Com o mundo E entra Em comunhão Com Deus Sim O caminho Do amor Será sempre O caminho Para Deus Porque Deus Deus é amor Ao mirarmos Nossos Olhares Para as clínicas Os hospitais As empresas As universidades As instituições As comunidades As cidades O país As categorias Profissionais Identificamos Identificamos Em cada um Dos senhores E das senhoras Uma liderança Destaque Nesse ano De 2020 Sabemos que Esse destaque É o resultado De uma longa jornada Feita de trabalho E de muita dedicação E certamente Tudo se deve Ao seu empenho A ajuda De muita gente E a graça De Deus Por isso Nossa homenagem A cada um dos senhores E das senhoras O nosso reconhecimento A quem os acompanhou E os formou Na vida E nossa profunda Gratidão a Deus Que os sustenta No firme Propósito Do bem Parabéns Pela sua Biografia Construída Parabéns Pela sua Perseverança No caminho Do bem Parabéns Por deixar A sua Marca Positiva Para toda A humanidade Parabéns Pelo exemplo Que deixa Os seus Filhos As suas Famílias E a todos Nós Liderança Destaque Nos sentimos Orgulhosos E muito Felizes Por termos Feito Parte De sua Vida PUC Goiás Há 61 Anos Transformando Vidas Educar Não foi Em vão Obrigado Anunciamos Os comerciais E em seguida Iremos Apresentar Os profissionais Homenageados Fazer da PUC TV Emissora Oficial De sua casa É garantir A sua família Momentos De harmonia E integração Nossos programas São pensados E produzidos Com base Nos mais nobres Valores morais Estacando sempre As boas práticas E elevando O otimismo Para que tenhamos Dias melhores Todos os dias Com jornalismo De alto nível E totalmente Independente Levamos diariamente Ao ar Os principais Fatos Que impactam A vida Da população De Goiânia E região Metropolitana PUC TV Há 12 anos Compartilhando Histórias de Vida Quase duas décadas De comunicação Total Com a sociedade Abrindo horizontes De transformação Para a produção Do conhecimento Libertador Apresentando soluções E caminhos Para quem busca Ser agente Das mudanças Do conhecimento Do conhecimento Do conhecimento Do conhecimento O que Goiás Diálogo aberto Para ouvir Traduzir E vocalizar Porque o princípio É o verbo PUC Goiás Conhecimento A serviço Da vida Voltamos A apresentar Aqui do Centro De Convenções Da PUC Goiás Pela PUC TV Goiás A solenidade De homenagem Liderança Destaque Concedida Concedida Em gestão Em gestão Em gestão De design De design Pelo Centro Universitário De Belas Artes De São Paulo É pesquisadora E utiliza Diversos métodos De ferramentas Analógicas E digitais Para modelagem Para modelagem De realidades Criando formas De ocupação Dos espaços Públicos E privados Dando ênfase Aos corpos E produtos Atualmente É diretora Da oficina 8 São Paulo Boa noite Olá a todos Eu sou a Fernanda Tosta Estou gravando Esse depoimento De agradecimento A homenagem Que eu estou recebendo Eu me sinto muito honrada Por estar no grupo Que recebe esse prêmio E quero dizer Que o período Que eu tive Na PUC Foi uma passagem Muito valiosa Para mim Em que eu conseguia Absorver E desenvolver Junto aos meus colegas Os aprendizados Relacionados As metodologias Ao processo As práticas E ter contato Não só Nos ateliês Com as ferramentas Necessárias Para desenvolver Esses projetos Mas com professores Com uma formação Bem complementar E multidisciplinar Que me ajudou muito A ter a visão Que hoje eu tenho Sobre a minha área Eu acho que foi Na faculdade Que eu consegui Visualizar O papel do design E na prática O como a gente Tem o valor Quando a gente Coloca a disposição Essa forma De pensar Do designer Para a sociedade Como uma forma Coletiva De fazer também Então Hoje aqui em São Paulo Eu tenho desenvolvido Projetos de produto Projetos de oficina Também Em que a gente Fala sobre Uma jornada De aprendizagem Pela prática Pelo fazer Então A aprendizagem Baseada em projetos Ela está muito ligada A entender Essas ferramentas Colocar ela À disposição Da comunidade Ferramentas manuais Ferramentas de marcenaria Para que ela Se empodere E consiga resolver Seus próprios problemas Então O designer Também é um Solucionador De necessidades Mas ele também Pode viabilizar E levar Essa forma De pensar Para outras pessoas Que não são Da área criativa Então eu estou Muito feliz Desse reconhecimento De estar Retornando De alguma forma Para a universidade E agradecer Tudo que eu recebi Enquanto eu estive aí Espero estar em breve Em Goiânia E abraçar A todos vocês Meus professores Queridos e colegas Um beijo Valeu gente Obrigada Curso de arquitetura Elane Ribeiro Peixoto Graduada em arquitetura E urbanismo Pela PUC Goiás Possui mestrado E doutorado Em arquitetura E urbanismo Pela universidade De São Paulo Atualmente é professora Da faculdade de arquitetura Da universidade De Brasília Coordena a linha De pesquisa História e teoria Da arquitetura Na pós-graduação Da FAU-NB É colaboradora Do Instituto Camões Embaixada de Portugal Egressos homenageados Da escola De ciências agrárias E biológicas Pedro Leonardo De Paula Rezende Do curso De zootecnia Graduado em zootecnia Pela PUC Goiás Especialista Em produção De ruminantes Possui mestrado E doutorado Em ciência animal Pela Universidade Federal De Goiás Tem experiência Em melhoramento genético Forras de cultura Nutrição de bovinos De corte Atualmente é o presidente Da agência goiana De extensão rural E pesquisa agropecuária Emater Goiás Rafaela Wolff de Pina Da biologia Bacharelado Graduado em biologia De Glauco De Glauco José de Miranda Homenageado Do curso de biologia Licenciatura Licenciado em ciências Biológicas Pela PUC Goiás Licenciado em pedagogia Pela Universidade do Vale De Acaraú Pós-graduado Em educação inclusiva Na FAPEG Mestre em ciência Da educação Pela Universidade De Los Pueblos Europa É professor Da Fundação Antares De ensino e extensão Ministrando aulas Para o curso De biologia E pedagogia É professor Do ensino fundamental Dois Desde o ano De 2014 E eu tinha parado De estudar Fiquei alguns anos Sem estudar Depois voltei Fiz um cursinho E prestei na UFG também Passei na primeira fase Que na época Era duas fases E não passei na segunda Mas eu tinha passado Aqui na PUC Então eu corri atrás E no início Eu fui com a bolsa Do financiamento Fies E eu só tenho que agradecer Porque meu curso Foi muito bem feito Com professores maravilhosos Eu não tenho que reclamar A gente às vezes Até encontra Nossa galera Hoje a gente fala A gente tinha uma Uma turma de professores Excelentes Ciências biológicas Primeiro Eu sempre fui bom Em ciências E em biologia E eu gosto muito de animal Então assim Por mais que a biologia Ela seja bastante ampla Eu sempre voltei muito Para a área da zoologia Eu fui enxergar A área da licenciatura Agradeço ao professor Antônio Henrique A professora Bilman O professor Helder E o professor José Wellington Que eles que me mostraram A parte de que Eu era Eu sou E estou como professor hoje Porque eu falava Que não queria ser professor Inventaram essa história Que o professor José Wellington Precisava viajar E a única pessoa Que serviria para dar a aula Ministrar no lugar dele Seria eu E isso ocorreu Eu fui com muito medo Aí ministrei a aula A hora que eu terminei a minha aula Eu lembro dos quatro Entra na sala Os alunos todos me aplaudiram Aonde eu enxerguei E aí eles falaram Viu? A gente quer mostrar para você Que você é professor A partir de hoje Eu acho que você pode Largar a profissão Não desmerecendo Mas eu acho que você pode Correr atrás de um sonho E do que você é Um educador A universidade Qualquer ela que for Ela só te dá um alicerce Quem busca o desenvolvimento É você Então você se descobre Na sua área Primeiro Para oferecer um curso De qualidade Como eu fiz Com professores de qualidade Que na época Eu tive E isso conta muito Isso ajuda muito Para a gente É uma honra Muito grande Porque depois de tantos anos Formado E você ser lembrado Pela universidade Isso aí Não tem explicação É Uma satisfação muito grande Só agradecimento E reconhecimento mesmo Homenageados Da Escola de Ciências Exatas E da Computação Do curso de Análise E Desenvolvimento De Sistemas Carla Pereira De Moraes Mascarenhas Graduada em Análise E Desenvolvimento De Sistemas Pela Pontifícia Universidade Católica De Goiás Especialista Em Qualidade E Gestão De Software Também Pela Universidade Católica De Goiás Atua como analista De requisitos Testes E projetos No Instituto Euvaldo Lodi E El Goiás E desenvolvedora De Java Web Pacto Soluções Tecnológicas Curso de Ciências Aeronáuticas Comandante Elisa Silva Gomes Graduada em Ciências Aeronáuticas Pela PUC Goiás Foi selecionada Para voar em aeronaves ATR Na frota Da Azul Linhas Aéreas E em seguida Nos jatos Da Embraer Em 2019 Assumiu o comando Da aeronave Arbus A320 Foi a primeira mulher A ocupar tal função Em toda a história Daquela empresa Com 5.500 horas De experiência De voo Em voos nacionais E internacionais Do curso de matemática Jean Henrique Godoy Licenciado em matemática Pela Pontifícia Universidade Católica De Goiás Especialista Em métodos E técnicas de ensino Pela Universidade Salgado de Oliveira É mestre em matemática Pela Universidade Federal de Goiás É professor No ensino público Há 18 anos Atualmente Está lotado No colégio estadual Rubinho Martim de Azevedo Acompanharemos agora O depoimento Do egresso Do curso de economia Leonardo Rizzo Graduado em economia Fundador e presidente Da Leonardo Rizzo Participações Imobiliárias Atua no mercado imobiliário Há mais de 30 anos Presidente do Instituto Rizzo Que promove programas sociais Culturais E artísticos Delegado regional adjunto Da FIAB-C Brasil Federação Internacionais Das Profissões Imobiliárias Sócio fundador Da Rede Imobiliária Brasileira Da região centro-oeste Tinha terminado O segundo grau aqui E fui para os Estados Unidos E voltei dos Estados Unidos Já com 19 anos 19 anos e meio E tinha que fazer Uma admissão Supletiva Vamos dizer assim Para conclusão Porque eu não tinha conclusão No terceiro ano Fiz E gostaria muito Porque queria prestar Vestibular para Direito E segunda opção Economia Mas eu fui tão bem Na prova Que eu acabei Tendo a opção De fazer economia Me apaixonei tanto Pelo curso Que resolvi concluir Foi fundamental Na minha formação Porque a economia Me deu uma visão Ampla de mercado E eu diria Que isso foi importantíssimo Na minha carreira profissional Então era uma convivência Muito legal Foi um período Muito rico Ainda tínhamos o seu Piauí Na lanchonete aqui Da Universidade Católica Tínhamos aquela Quadra coberta Onde a gente Jogava uma bola E eu Particularmente Também tinha que vir de terno Porque já tinha fundado A empresa Aos 20 anos Eu fundei a Riso E já vinha de terno Para cá E relacionando Com os professores Então foi um momento Muito enriquecedor De um conhecimento vasto Que eu sou grato Eternamente A essa formação Que tive aqui Na PUC Na UCG E hoje PUC E fico extremamente Satisfeito De ver esse crescimento Que essa dinâmica Que o professor Doval Mir Com o Dom Washington Deram na PUC Então é uma coisa Que me engrandece muito Sabe Eu tenho um orgulho Muito grande De ter participado Dessa Vamos dizer Dessa entidade Ter formado aqui E posteriormente Também ter Trabalhado Para a organização Que de uma certa forma Eu sou gestor De alguns imóveis Da Sociedade Goiânia de Cultura Que é mantenedora Da PUC E isso me orgulha E me honra muito E é muito importante Também Ser um aluno Reconhecido pela entidade Como um aluno Que se prosperou É uma honra É uma honra muito grande É um prazer imensurável É o melhor presente do ano Continue o trabalho Continue essa filosofia Professor Valmir Que o senhor imprimiu Na PUC Ser um exemplo Para todos nós É esse o caminho Homenageado do curso Engenharia da Computação Túlio Miguez Marcelino de Paula Graduado em Engenharia de Computação Pela PUC Goiás Atua na criação De soluções empresariais Com destaque Para o projeto Que revolucionou O mercado de alarmes E detecção de incêndio É sócio Da WDTA Automação Onde projetou Produtos Para redução De custos Das empresas Por meio Da substituição Do módulo de rádio De terceiros Por um De fabricação Própria Homenageado Do curso de química O Eberson De Oliveira Moraes Licenciado em química Pela PUC Goiás Mestre em química Pela UFG Com atuação Em ciências ambientais É concursado Pela Secretaria De Estado De Educação Atuando como Diretor educacional Professor da rede Objetivo de ensino Foi premiado Em 2017 Pelo Instituto Unibanco E Folha de São Paulo Com a publicação Do livro Ser diretor Práticas pedagógicas De 30 anos De escolas públicas Brasileiras Assistiremos Ao depoimento Do homenageado Do curso de física Adriano Fonseca Silva Licenciado em química Pela PUC Goiás Especialista Em ensino de ciências Pela UNB Professor de destaque Do ensino de física No uso Do Aciens Technologic Engineering And Match Nas redes de ensino Pública e privada No Estado de Goiás Em 2017 Foi representante Brasileiro Juntamente Com seus alunos No aberto Europeu de robótica Na Dinamarca Li física Por opção Eu queria ser professor Desde sempre Na época A opção Pela PUC Era mais viável Por conta do horário Eu tinha que estudar À noite E desde então Eu só faço isso Leciono física Trabalho em escolas Além da especialização Em ensino de ciências Eu fiz mestrado Em ensino de física E hoje eu atuo na área Como professor de física Já há 20 anos Eu já havia planejado Que eu queria fazer física E encaixou tudo bem Com o que eu precisava Na época Precisava trabalhar Precisava estudar E tinha que ser à noite Então foi exatamente O que eu queria Estudar na PUC E fazer física Porque a escolha da PUC Se encaixava bem Com o que eu precisava E se encaixou bem Com a minha carreira Eu atuo hoje Além de ensinar física Eu ensino robótica educacional E fui aqui Uma das primeiras disciplinas Que eu aprendi robótica educacional E desde então Eu sou professor também De robótica educacional Quem se torna professor Replica seus professores E aqui eu tive ótimos professores Então na minha carreira Eu sempre tento repetir Aquilo de bom Que eu aprendi aqui Lidar com os alunos Atender ao público Que são os meus estudantes Eu tirei daqui Quatro anos maravilhoso Voltar aqui sempre é bom O que que acontece? É muita emoção voltar, né? Já tem um tempo Eu trabalhei na PUC Não no curso Mas um consórcio Que a PUC tinha De um curso à distância E as reuniões eram aqui Então era uma coisa Muito legal E voltar aqui É emocionante sim Foram anos bons Não tenho nada A reclamar daqui Sempre foi bom Receber esse tipo De homenagem Sempre é bom Mas o mais importante É entender que Minha carreira Foi consolidada Minha carreira Ela foi bem feita E isso parte do estudo De onde eu comecei a estudar De como Eu comecei a me tornar professor Então foi gratificante Fiquei emocionado E é muito bom Toda a minha vida Foi determinada Após o curso de física Tudo E não ter desistido E ter encontrado professores Que não me deixou desistir Porque fazer o curso de física Não é fácil As dificuldades do próprio curso E como todos nós A maioria de nós Já trabalhava na época E os professores Sempre apoiando E sempre Querer com que a gente continuasse Foi o melhor caminho Então eu diria obrigado Muito obrigado inclusive Egressos homenageados Da escola de ciências Médicas Farmacêuticas Biomédicas E odontológicas Hugo Henrique Silva Do curso de farmácia Graduado em farmácia Pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás Ingressou profissionalmente Na indústria Cifarma Científica farmacêutica limitada Atualmente desempenha A função de analista pleno De desenvolvimento analítico Na terceira maior farmacêutica nacional No Axé Laboratórios Farmacêuticos Satyaki Afonso Navinchandra Do curso de medicina Graduada em medicina Pela PUC Goiás Especialista em gestão Tecnologia e desenvolvimento De cosméticos Pelo IPOG Médico de bordo UTI aérea Sete táxi aéreo Instrutor ACLS Médico voluntário Da ONG Fraternidade Sem Fronteiras E em ONGs internacionais Membro do Comitê em Saúde E Espiritualidade Da Sociedade Brasileira Para Estudo da Dor Anunciamos o depoimento Da homenageada Do curso de biomedicina Daniela de Melo e Silva Graduada em biomedicina Pela PUC Goiás Mestra em genética Pela UFG Doutora em biologia animal Pela UNB É professora de junta Da UFG E vice-coordenadora De pós-graduação Em ciências ambientais Possui experiência Na área de mutagenicidade ambiental Atuando na avaliação Do impacto de agrotóxicos Na saúde humana E ensaios de mutagenicidade E genotoxicidade Eu sou a Daniela E esse ano de 2020 Eu tenho o privilégio De fazer parte Dos profissionais Do prêmio Liderança Destaque Da Pontifícia Universidade Católica de Goiás É uma instituição Na qual eu tive o prazer De cursar biomedicina Graças à influência Da minha mãe Que é E foi professora Dessa instituição Durante muitos anos Atualmente está aposentada E durante a minha Carreira acadêmica A minha graduação Na PUC Goiás Eu conheci profissionais Maravilhosos Que me espelharam E me auxiliaram A me tornar Essa profissional Que sou hoje E a cientista Também que sou hoje Eu destaco A professora Doutora Vera Aparecida Sade A minha primeira orientadora Com a qual eu aprendi A discutir ciência A entender artigos científicos A participar de congressos Apresentando trabalhos De forma tanto oral Quanto de forma escrita E além da influência Da doutora Vera Tive a influência também E o reconhecimento Do doutor Aparecido Peixoto Que abriu as portas No núcleo de pesquisas Replicou Possibilitando que eu Desenvolvesse Alguns experimentos de mestrado E toda a minha parte Experimental do doutorado Além dos professores Vera e Peixoto Tive excelentes Professores Que trilharam Me ensinaram o caminho Da biomedicina E também o destaco Após o término Da graduação Que eu tive o prazer E o privilégio De ser docente Na PUC Goiás Tanto nos departamentos De biologia Quanto no departamento De medicina A liderança E o exemplo Do doutor Paulo Francescantoni Com ele Eu tive um grande exemplo De como é ser líder Com honestidade E com grande capacidade De ouvir As pessoas ao seu redor Então a PUC Goiás Trilhou e abriu portas Para que eu me tornasse Essa profissional Que sou hoje Estou extremamente honrada Por ter sido lembrada Para esse prêmio Liderança de destaque Na área de biomedicina E eu agradeço imensamente O doutor Wilson Atual diretor Do curso de biomedicina Da Pontifício Universidade Católica De Goiás A instituição Da qual Sempre farei parte E levarei Para a minha vida Acadêmica e profissional Muito obrigada Escola de Ciências Sociais E da Saúde Ana Maria Badona De Carvalho Egressa Do curso de nutrição Graduada em nutrição Pela PUC Goiás Especialista em nutrição Em atenção oncológica No Hospital Universitário De Brasília Pela residência Multiprofissional No MNB Atua na área De nutrição clínica E oncologia No Imbra Nutro Participou Da elaboração Da diretriz Da terapia nutricional No paciente Com câncer Edna Rocha Do curso De fonoaudiologia Graduada em fonoaudiologia Pela PUC Goiás Professora de pós-graduação Na área de disfagia E reabilitação cognitiva Pioneira Em reabilitação neurológica Atualmente Compõe o corpo clínico Na Academia Brasileira Do cérebro Abrace E é proprietária Da SESREAB Empresa De fabricação E comercialização De produtos Na área de saúde E acessibilidade Herculano Franco de Oliveira Júnior Do curso De fisioterapia Graduado em fisioterapia Pela PUC Goiás Pós-graduado Em fisioterapia Traumato-ortopédica Osteopatia Instituto do COSE Possui NBA Em gestão comercial Da Fundação Getúlio Vargas Fisioterapia No Instituto de Reabilitação Sócio da Clínica FisioCamp Gerente do Centro de Reabilitação Bela Vita Fundação Pio XII Anunciamos o depoimento Da homenageada Do curso de Psicologia Miriam Terezinha Belém Graduada em Psicologia Pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás Possui mestrado Em Psicologia Pela PUC Goiás É oficial psicóloga Tenente Coronel Chefe do Departamento De Psicologia Da Polícia Militar Do Estado de Goiás Atua como piscanalista Na prática clínica Minha história com a faculdade É antiga Porque meu pai Era professor Na UCG Ele dava aula de história Professor Miguel Arcângelo Então eu sempre tive Um carinho muito grande Que eu vinha com ele Para as reuniões Ficava nos corredores Ficava nos corredores E quando eu comecei a pensar O que é que eu vou ser Quando eu crescer Mas eu sabia Que eu queria algo Na área de humanas E psicologia Foi minha segunda opção É o que eu quis A diferença na minha vida Era isso mesmo Eu não me vejo Fazendo outra coisa A não ser Ser psicóloga Eu me formei em 93 Já fui direto Para a clínica Para o consultório Que eu também sou psicóloga clínica Sou psicanalista Mas era uma época Que tinha pouquíssimos concursos Na área E aconteceu que em 94 Logo no começo de 94 Abriu um processo seletivo Para a polícia militar Na época eu não sabia muito O que a gente ia fazer Era uma coisa nova Mas falei Vou fazer esse concurso Foi o primeiro concurso Para o quadro de oficiais Da saúde Psicólogos Eram duas vagas E isso mudou realmente Toda a minha trajetória Porque desde 94 Então Eu sou psicóloga Da polícia militar Do estado de Goiás Eu sou militar Então atualmente Eu tenho a patente De tenente coronel Então eu fui galgando Os postos Atualmente sou a chefe Do serviço de psicologia Então eu tenho Um grande agradecimento A PUC Porque ser lembrada Pela minha trajetória Profissional Eu acho que é o maior Reconhecimento que eu poderia ter Ainda mais sabendo Que são colegas Amigos queridos Que reconhecem isso Que levaram para a reitoria Então eu só tenho Que agradecer Nosso reitor O Vumir Amado A todos da psicologia Porque Sinceramente Foi uma das maiores Emoções da minha vida Como você viu Fiquei emocionada De lembrar Egresso homenageado Do curso de tecnologia Em gastronomia Lucas Almeida Cabral Graduado em gastronomia Pela PUC Goiás Desde 2010 Na área de alimentação É proprietário do restaurante Estúdio Burger Em 2017 Recebeu o prêmio Veja, comer e beber Como melhor hambúrguer de Goiânia O curso de gastronomia da PUC Foi essencial Para o crescimento profissional Dando as ferramentas necessárias Para abrir um restaurante De sucesso Curso de enfermagem Natália Caetano Barbosa Teixeira Graduada em enfermagem Pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás É mestranda no programa de mestrado Em atenção à saúde Pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás É coordenadora técnica Do Distrito Sanitário Sudoeste Da Secretaria de Saúde de Goiânia Atuando na linha de frente Ao enfrentamento à pandemia Pelo Covid-19 Do curso de serviço social Nilda Lúcia Uarita Kouki Graduada em serviço social Pela Universidade Católica de Goiás Atua na política de assistência social Nos municípios de Aparecida de Goiânia Lusiânia E na Secretaria Municipal de Assistência Social de Goiânia Foi conselheira no CRES 19ª região na gestão de 2014 a 2017 É presidente do Conselho Estadual de Assistência Social de Goiás Egressos homenageados da Escola de Comunicação Curso de Jornalismo Clenon Ferreira dos Santos Graduada em Jornalismo pela PUC Goiás Pós-graduado em História Cultural pela UFG É jornalista do jornal O Popular Caderno Cultura Magazine Editor da revista Cajá É assessor de comunicação da Quasar Cia de Dança e dos Projetos Festival Bananada, Festival Vaca Amarela e Goiânia Mostra Curtas Conquistou o Prêmio de Jornalismo Cultural Realizado pela Secretaria Estadual de Cultura de Goiás Anunciamos o depoimento do homenageado do curso de Publicidade e Propaganda Cassiano Albuquerque Graduada em Publicidade e Propaganda pela PUC Goiás E em Ciências Sociais pela UFG Possui MBA em Gestão de Marketing e Comunicação pela ECA USP Atua na empresa global Hertz Uma das maiores agências de pesquisa de mercado Com atuação em 22 países Possui vasta experiência em pesquisas trackings Ad-hoc, mobile, passive data online e offline Olá, tudo bem? Primeiro, estou super feliz e grato por essa homenagem Foi uma surpresa, super legal E gostaria de compartilhá-la com todos os profissionais e professores Que fizeram parte do meu curso de Publicidade e Propaganda na PUC De 2004 a 2008 Então, meu muito obrigado por vocês Que me deram todo o embasamento Para o restante da minha carreira E eu falo isso porque Foi no curso de Publicidade Que eu conheci a área de pesquisa de mercado Através da professora Marina Roriz E a gente teve grupos de estudos Então, eu pude no próprio curso Intensificar e aprofundar bastante Participei também da Empirica Que é a empresa júnior Eu acho que foi até a primeira turma da empresa júnior Do curso E me ajudou bastante A ter esses primeiros contatos com o mercado Então, foi bastante interessante e desafiador no início E daí para cá Com 21 anos Eu finalizei o curso E abri minha própria empresa De pesquisa de mercado em Goiânia A gente atuou com vários segmentos E depois eu vim para São Paulo Onde estou mais de 10 anos aqui Passei por várias multinacionais Tudo no segmento de pesquisa de mercado E hoje eu atuo como diretor global de inovação Atuo em 22 países Dou cursos Participo de congressos no mundo todo Então, é, minha gratidão Por vocês fazerem parte disso E por vocês darem esse primeiro pontapé inicial E mostrar todas as potencialidades Que existem dentro do curso de publicidade e propaganda E é isso Super feliz E espero poder compartilhar mais com vocês Do curso sempre quando quiserem Tá bem? Deixo o meu abraço Um beijo a todos Tchau, tchau Escola de Direito e Relações Internacionais Egressos homenageados Frederico Garcia Pinheiro Do curso de Direito Graduado em Direito pela PUC Goiás Mestre em Direito Agrário pela UFG Master of Laws em Direito Empresarial pela FGV Especialista em Direito Civil pela UFG Em Direito Processual pela Soma Jurídico FESURV É Procurador do Estado de Goiás Desde abril de 2006 Ministra de Direito Empresarial em cursos de pós-graduações Caroline Moraes Costa Do curso de Relações Internacionais Graduada em Relações Internacionais pela PUC Goiás Pós-graduada em Direito Internacional pelo CEDIN Atua desde 2017 como gestora de projetos Do Departamento contra o Crime Organizado Transnacional TEDOC Da Secretaria de Segurança Multimensional Na Organização dos Estados Americanos OEA Em Washington, Estados Unidos Rubens Curado Silveira do curso de Direito Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás Juiz do Trabalho da 10ª Região Atual Diretor do Fórum Trabalhista Atuou no desenvolvimento de diversas políticas e projetos No âmbito da CNJ e da CSJT Sobre Prevenção de Acidentes de Trabalho E Planejamento Estratégico do Judiciário Anunciamos o depoimento do egresso homenageado do curso de Direito Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas Graduado em Direito pela PUC Goiás Professor da ESMEG e da EJUG Coordenador Pedagógico da Escola Superior da Magistratura de Goiás Atualmente é juiz de direito titular Do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia Coordenador dos Juizados Especiais Cíveis É indicado como juiz auxiliar da presidência do TJ Goiás A minha família toda tem uma ligação muito forte com o direito Meu pai foi magistrado por muitos anos e eu sempre tive essa ideia E meus irmãos também formaram pela PUC Eu vou me atrever a dizer que naquela época era muito bom Era maravilhoso porque eu lembro até do prédio que a gente fazia o direito aqui na UCG na época Era o prédio que a gente chamava da psicologia Era um prédio, ele não tinha ar-condicionado, mas a gente adorava ali Havia uma interação muito grande Era uma espécie de um terreiro entre as salas Mas havia muita proximidade E as turmas eram muito grandes na época Eu lembro que a minha turma de formatura, salvo engano, ela teve talvez mais de 250, 300 pessoas E quando eu me deparei com o direito civil Com a teoria geral do processo Aquilo mudou a minha vida Então na sequência eu escrevi três livros, depois que eu me formei Todos eles partiram das lições que eu tive em sala de aula Com vários dos professores da antiga UCG da PUC Professor Miguel Batista, professor Geraldo Batista, professora Heleniza Então todos os livros que eu escrevi partiram de anotações de sala de aula da PUC A minha ida para o Ministério Público, um concurso público Foi o primeiro concurso que eu prestei Passei três anos lá e depois para a magistratura Todas elas baseadas nos meus estudos Nos cadernos de anotação dos professores da PUC Que eu queria inclusive aproveitar para homenagear Esses que eu citei, ministro Castro Filho e vários outros Eu fiquei realmente emocionado, fiquei feliz Porque eu realmente me dediquei Recebi muito da PUC, da UCG Mas eu me dediquei muito aqui Então vivi uma etapa da minha vida muito importante E eu falo isso às vezes para os meus alunos ou os jurisdicionados Eu tenho hora que eu tenho vontade de voltar Assistir uma aula novamente, vir aqui de novo Então realmente eu tenho uma ligação muito forte E não foi para mim um convite como outro qualquer Eu valorizei muito, eu fiquei muito feliz Todas as pessoas da minha família me parabenizaram E eu fico muito feliz de ser um aluno egresso aqui dessa instituição Mantendo professores tão bons como os que eu estive naquela época, na década de 90 Meu curso foi de 92 a 97 Eu acho que quando você entra no seu curso Você tem que se dedicar muito mais do que lá no ensino, às vezes fundamental Ou médio, eu sempre digo que não é estudar para a prova Eu acho que é estudar para ter uma profissão É o que eu falo com meus filhos Hoje o meu filho também que está ali Ele faz PUC também, no curso de Direito O que eu ensino a ele é isso É estudar para ter uma profissão Confiando naquele mestre E os mestres que eu tive aqui Todos eles eu me sinto muito honrado E eu faço questão de os homenagear Professor Miguel Batista, professor Geraldo Batista Professora Heleniza, professor Castro Filho e vários outros Homenageados da Escola de Engenharia Curso Engenharia de Alimentos Diogo Craveiro Graduado em Engenharia de Alimentos pela PUC Goiás Mestre e doutor pela Universidade Politécnica de Madrid Já atuou em empresas internacionais Comércio e Desenvolvimento Internacional Geneva e Michael Page Há 11 anos atua na Javaido Empresa líder global na criação de aromas e fragrâncias Como gerente de vendas Engenharia Ambiental Germano Augusto de Oliveira Graduado em Engenharia Ambiental pela PUC Goiás Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela UFG Possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV Exup Foi presidente e vice-presidente da AGEAMB Foi assessor ambiental da AGM Goiás Atualmente é diretor técnico e sócio Proprietário da Equilíbrio Ambiental Limitada Engenharia Civil Lívia Maria Dias Graduada em Engenharia Civil pela PUC Goiás Especialista em Saúde Pública pelo Centro São Camilo Especialista em Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos e Líquidos pela UFG Mestre em Engenharia do Meio Ambiente pela UFG Engenheira da empresa Saniago de Goiás É professora convidada de cursos de especialização na UFG e Pog Anunciamos o depoimento do egresso do curso de Economia e Direito Bruno Peixoto Graduado em Economia, Direito pela PUC Goiás E pós-graduado em Gestão Financeira e Controladoria Em 2004, elegeu-se vereador pela primeira vez Foi reeleito com 12.850 votos Sendo o mais votado da legislatura Em 2010, foi eleito deputado estadual E reeleito em 2014 e 2018 Atualmente é líder do governo na Assembleia Legislativa Propôs 430 emendas As quais foram aprovadas no Orçamento do Estado A PUC foi extremamente importante Na minha vida profissional Seja ela Empresarial Ou política Ao assumir o Centro Acadêmico de Economia Isso em 1994 Foi algo extremamente importante Pois tive a possibilidade de mostrar o nosso trabalho Conseguimos melhorias para os acadêmicos do curso de Ciências Econômicas O que nos credenciou A disputarmos o DCF Mais tarde, tive a oportunidade De ser eleito Vice-presidente da União Estadual dos Estudantes Então foi extremamente importante Para a minha vida Política Pois me deu conhecimento Em relação Ao bem-estar Sejam estes dos alunos E também promover o diálogo Com o corpo docente Em relação a minha vida profissional Empresarial O relacionamento com os professores E também A qualidade do ensino Foram muito Mas muito importante No nosso segmento empresarial É uma homenagem Que engrandece muito O nosso trabalho E ao mesmo tempo Aumenta a responsabilidade Porque nós sabemos Que estamos no caminho certo No ato de servir a população E evidente Que com esta homenagem A nossa obrigação E a nossa responsabilidade Se agiganta Isto Sem dúvida Está marcado Em nossos corações Está marcado Na nossa equipe Como algo positivo Mas repito Aumenta e muito A nossa responsabilidade Curso Engenharia Elétrica Rômulo Delmondes Graduado em Engenharia Elétrica Em Ciência da Computação Pela PUC Goiás Especialista em Telecomunicação Pelo IFG Mestre em Sistemas Mecatrônicos Pela UNB Doutorando em Engenharia Elétrica Também pela UNB Conselheiro Suprente Do CRE Goiás Vice-presidente Da Associação Brasileira De Engenheiros Eletricistas Gestor de projetos multidisciplinares Engenharia de Produção Tarek Ferraj Graduado em Engenharia de Produção Pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás Participou de projetos Da Lea Manufacturing Em Grandes Empresas É cofundador E diretor de operações Da G-Commerce Empresa Goiana Especializada em Gestão De E-Commerce E Negócios Online Anunciamos o depoimento Da Igressa Homenageada Do Curso de Engenharia De Controle E Automação Cheyenne Carla Marques Correia Graduada em Engenharia de Controle E Automação Mecatrônica pela PUC Goiás Especialista em Gestão Da Qualidade E Engenharia de Produção Especializando em Engenharia De Segurança do Trabalho Mestrando em Engenharia de Produção E Sistemas pela PUC Goiás Gestora do Departamento de Engenharia Da Redutep Soluções Industriais O ingresso na universidade Foi com base no esforço Dos meus pais Para me dar um tempo de qualidade Para estudar E eu conseguir uma bolsa integral Pelo ProUni aqui Então eu fiz todo o curso De Engenharia de Controle e Automação Com a bolsa do ProUni E foi bem um esforço muito grande Eu gostava Eu apanhei bastante no começo do curso Era muito difícil Eu realmente tive que me esforçar muito Mas quando a gente chegou ali Nas disciplinas mais específicas Eu me encontrei E foi E fluiu A universidade Deu muitos recursos Para que eu pudesse Me desenvolver Enquanto profissional mesmo E assim O professor Vitor Que era o coordenador do curso Ainda é E o professor Fábio Que é o diretor da escola de engenharia Deu total apoio Para mim Para os colegas Para que a gente pudesse Se desenvolver dentro do curso Então assim Sem sombra de dúvidas O apoio deles foi fundamental Me deu a base teórica Em muitos aspectos Em muitos momentos Em absolutamente tudo E assim As questões extracurriculares Também Somaram a isso Para que eu pudesse Ingressar no mercado de trabalho Sem muita dificuldade Eu fui presidente Do centro acadêmico Eu trabalhei junto Com o CREA Júnior também Fazendo a aproximação Da universidade Com o conselho E baseado Nesse currículo Eu consegui um estágio Na Redutep Que é onde eu trabalho Até hoje E de lá Eu formei Eu estava no último semestre Eu formei Fui efetivada E consegui E consegui angariar Algumas funções E responsabilidades As quais eu estou Me destacando hoje Coração cheio De alegria E de emoção E gratidão Porque eu não esperava Não era algo esperado Eu sempre Sempre trabalhei muito E sempre Estive muito presente Na vida da PUC Mesmo depois Do meu Do meu egresso Mas nunca Não esperava Então assim Foi uma sensação De reconhecimento Muito grande Uma gratidão Que não cabe Não consigo Não tem palavras Para agradecer Antes da universidade Na verdade Eu quero agradecer A Deus E aos meus pais Que sem eles Eu não estaria aqui Com certeza E a universidade Eu quero agradecer Demais Por todos os recursos Que foram disponibilizados Por todas as oportunidades E pelo Professor Fábio E o professor Vitor Que foram Importantíssimos Assim Imprescindíveis Na minha jornada Então eu agradeço Muito a PUC Goiás Por todo o reconhecimento E por toda a base Que me deu Para eu estar aqui Até hoje Homenageados Da Escola de Formação De Professores E Humanidades Adriano Naves De Brito Do curso De Pedagogia Licenciado Em Pedagogia Pela PUC Goiás Mestre Doutor Em Filosofia Pela UFRGS Coordenou PPG em Filosofia Da UFG E da Unisinos Foi secretário-geral Da Associação Nacional De Pós-Graduação Em Filosofia Foi professor visitante No Instituto de Filosofia Da Escola de Estudo Avançado Da Universidade De Londres Ex-secretário Da Educação Do Município De Porto Alegre Rio Grande do Sul Padre Arpuim Aguiar De Araújo Do curso De Teologia Graduado Em Teologia Filosofia E Engenharia De Produção Pela PUC Goiás Participou Como ouvinte Do Congresso Internacional Acordo Brasil Santa Sé PUC Goiás Foi administrador Quase Paróquia Santo Agostinho Colaborador Do Santuário Sagrada Família E atualmente É administrador Da Paróquia Santa Luzia Eguimar Felício Chaveiro Do curso De Geografia Graduado Em Geografia Pela PUC Goiás Mestre Em Educação Pela UFG Doutor Em Geografia Humana Pela USP Pós-doutor Em Saúde Do Trabalhador Pela Fiocruz Rio de Janeiro É professor Titular Do Instituto De Estudos Socioambientais Da UFG Coordena Projetos Financiados Pelo CNPQ CAPES E FAPEG E parcerias De trabalho Com instituições Em Moçambique África Cuba Chile E Alemanha Felipe Vaz Alves Do curso De Educação Física Graduado Em Educação Física Pela PUC Goiás Pós-graduado Em Docência Universitária Também Pela PUC Goiás E especialista Em Treinamento Funcional Pela Unileia Professor Titular De Atividades Aquáticas Brava Sports Center Desde 2012 Desenvolveu O programa De Prescrição De Treinamento Funcional Virtual Por Aplicativos Atendendo Alunos De Todo O Brasil No Formato De Videoaulas Anunciamos O Depoimento Da Egressa Do Curso De Direito Nárcia Kelly Dos Colegas Da Instituição Que É De Extrema De Extrema De Deus De Deus E Agradecer A Todos Envolvidos Nessa Escolha Que Tanto Me Honra E Que Honra Também Bela Vista De Goiás Estou Muito Feliz Muito Obrigada E Podem Ter Certeza Que Eu Farei De Tudo Para Honrar Mais Essa Homenagem Que Me Enche De Responsabilidade Para Realmente Dar Orgulho A Todos Os Membros Do Corpo Docente De Cent Da PUC E Também A Toda População Goiana Egresso Homenageado Do Curso De Filosofia Marcelo Santiago Wolf Licenciado Em Filosofia Pela PUC Goiás Em 2020 Bacharel Em Direito Pela UNB É Procurador Da República Ministério Público Federal Possui interesse Em Pesquisas Nas Áreas De Direito Ética E Políticas Recebeu O Prêmio Mérito Acadêmico Suma com Laude Oferecido Aos Estudantes Formados Pela PUC Goiás Em 2021 Com Média Geral De 9,1 Curso Arqueologia Marcos Paulo De Melo Ramos Graduado Em Arqueologia Pela PUC Goiás Doutorando Em Arqueologia Pela UFRJ E Pela Université Paris Atualmente É Pesquisador No mesmo Projeto Arqueológico E participa Da Equipe Franco-Brasileira Da Mission Arqueologite Francê Do Estado Do Piauí É responsável Pela escavação Do Sítio Arqueológico Vale da Pedra Furada Egresso Homenageado Do Curso Do Curso Do Curso Cinema Cinema e Peças Teatrais Anunciamos O Depoimento Do Egresso Homenageado Do Curso De História Eusébio Fernandes De Carvalho Graduado Na Licenciatura Na Antiga Na Antiga Universidade Católica Atualmente O Meio Primeiro Emprego Já Foi Como Historiador Portanto Antes Mesmo De Concluir A Graduação Na Pontifícia Universidade Católica De Goiás Também Recebi Apoio Para Continuar A Minha Formação Profissional E De 2004 A 2008 Eu Me Tornei Mestre Em História Na Universidade Federal De Goiás Na PUC Aconteceu A Minha Primeira Experiência Como Professor No Ensino Superior E No Curso Em Que Eu Me Formei Profissionalmente A Convite Do Professor Luiz Carlos Eu Assumi Algumas Disciplinas Na Licenciatura Em História No Antigo HGSR Toda Essa Trajetória Na PUC Foi Fundamental Para Minha Aprovação Num Concurso Público Em 2010 Eu Saí Da PUC Para Tomar Posse Como Professor Concursado Na Universidade Estadual De Goiás Instituição Em Que Com Muita Alegria Eu Estou Até Hoje Então Falar Da PUC É Revisitar Partes Importantes Da Pessoa E Do Profissional Que Existe Em Mim Homenageados Da Escola De Gestão E Negócios Egresso Do Curso De Ciências Contábeis Edilson Divino Alves Júnior Graduado Em Ciências Contábeis Pela PUC Goiás Mestre Em Ciências Contábeis Pela FUC Pela FUC Business School Possui MBA Em Controladoria E Gestão De Custos É Certificado Em IFRS Pela ACCA E Membro Do Instituto Dos Auditores Independentes Do Brasil Ministra Cursos De Palestras Pela CRC Membro Do Instituto Reger Pela Dali Carnegi Sócio Fundador Da Luriconsultoria Já estudava Num Colégio Católico Colégio Santo Agostinho Então já tinha Uma afinidade Com instituições católicas E quando eu fui Para fazer vestibular Eu já gostava Na época Eu estava empolgado Com computador Eu queria fazer computação Então eu fiz computação Passei no vestibular Para computação Aqui na PUC Isso em 1999 Fiz dois anos e meio De computação E aí percebi Que não era bem Esse curso Que eu queria A gente entra muito novo Eu entrei com 17 anos Na faculdade E eu percebi Que não era bem Isso ali que eu queria Embora eu tenha feito Monitoria Era até um bom aluno Mas aí eu pensei Bom, o que eu vou fazer? Como eu não tinha Uma certeza Do que eu ia fazer Eu falei Bom, vou fazer Administração Porque é um curso Que a gente não perde Que eu sabia Que de qualquer forma Eu ia usar Esse curso De alguma maneira Então eu fui fazer Administração Aí eu passei No vestibular Para Administração Em 2002 E comecei então O curso de Administração Mas eu acabei Me encontrando No curso de Administração E me apaixonando Pelos princípios E pelas práticas De Administração Então quando eu me formei Eu já sabia Que era isso Que eu queria fazer E ao longo do curso Eu tive ótimos professores Que eu considero Mentores mesmo Tanto professores Quanto orientadores De pesquisa Que caminharam comigo Nessa jornada acadêmica E eu nunca me esqueço Da professora Tequinha Da professora Maruça Alguns professores Que falavam Olha Você tem jeito Para consultoria Você já pensou nisso? Fazer consultoria? Eu fiquei com aquilo na cabeça Quando eu saí Eu já tinha feito Basicamente todo esse ciclo acadêmico Eu queria empreender Eu tinha feito estágio Numa grande empresa E aí eu falei Agora falta empreender Então eu montei o meu negócio O meu primeiro negócio Esse negócio era de tecnologia De site e tal E fui trabalhar com isso Usando o que eu aprendi Na faculdade Aí depois Esse primeiro negócio Não deu muito certo Aí sim eu passei Num concurso de trainee Para consultoria Aí eu aprendi a trabalhar Com consultoria E foi quando Em 2008 Eu voltei para a Goiânia Para montar A minha empresa de consultoria Lembrando que A minha jornada na PUC Não acabou Como aluno Porque eu também Fui professor da PUC Eu fui professor da graduação E da pós-graduação Então eu tenho uma relação Muito emocional Muito emotiva Eu gosto muito realmente Da PUC E saber que meu nome Estava sendo cotado Por esse prêmio Para mim foi Me deixou muito feliz E muito honrado Eu posso ter esse reconhecimento Para mim Ele representa Para mim exatamente Esse reconhecimento De tudo isso Juntando a vida acadêmica Com a vida profissional Aqui fora Homenageados Atua principalmente Atua principalmente Ex-monitora Ex-monitora voluntária Ex-monitora voluntária Tem experiência Na área de direito Atuando principalmente Com o tema História política De Goiás Anunciamos o depoimento Do egresso do curso De direito Marcelo Baiocchi Carneiro Graduado em direito Eu ingressei na Universidade católica de Goiás Hoje PUC Em 1984 No curso de direito Onde eu trabalhava E estudava E me dedicava A poder formar Em direito Ao final de 88 Eu colei o grau E pude então Decidir Qual o caminho Tomar Ou eu Atuava na área imobiliária Ou continuava Com o meu escritório E decidi então Atuar na área imobiliária Tendo um escritório de advocacia Que servia a nossa empresa Então em 95 Com apenas 30 anos de idade Eu fui Concorri Fui eleito presidente Do Secov E ali eu pude Experimentar um pouco Da atividade classista Sindical E assim que terminou Esses dois mandatos A gente já tinha Experimentado Estar dentro da federação Do comércio Que estadual É a entidade sindical maior No comércio em Goiás Foi quando eu decidi Formar um grupo E ali realmente Nós disputamos a eleição E tomei posse Em junho De 2018 Portanto Mais de dois anos Que hoje Eu estou à frente Da federação do comércio No estado de Goiás Na universidade Eu pude experimentar A atividade Associativa Que são os centros acadêmicos Nosso centro acadêmico É o Clóvis Bevilacqua Lá na universidade Na faculdade de direito E pude também Aprender um pouco mais Do mundo do direito E isso trouxe Muita satisfação E muita honra Para mim Poder saber Que a PUC Ou a universidade católica Por onde eu passei Lembra de mim Apesar dos mais de milhares Ou centenas de milhares De alunos Que já passaram Pela PUC Ela sabe que um dia O Marcelo Passou por lá E ela fez parte Do meu ensino Da minha vida E da minha trajetória Para chegar onde eu estou Na minha vida empresarial Na minha vida classista A responsabilidade de vocês Com os nossos jovens goianos É muito grande Afinal de contas De conta São vocês É que nos capacitam E nos ensinam E nos preparam Junto com as nossas famílias Para a vida Muito obrigado Universidade Católica Muito obrigado PUC Porque vocês fizeram Diferença na minha vida No meu ensino E na minha preparação Para a vida Hoje Onde eu estou Primeiro Deus Me trouxe até aqui E segundo Foi todas as circunstâncias Inclusive vocês Da PUC Mais uma vez Muito obrigado Egresso do mestrado Em engenharia de produção E sistemas Leonardo Rodrigues de Oliveira Meirelles Mestre em engenharia de produção E sistemas Pela PUC Goiás É graduado em engenharia de produção Pela Universo Atualmente é professor orientador De pós-graduação em engenharia De segurança do trabalho Consultor de planejamento E controle Da produção Custos e processos Também está investigando O impacto do dióxido de carbono E das mudanças climáticas Em diversos setores Homenageada A egressa do mestrado Em genética Nígela Rodrigues Carvalho Mestre em genética Pela PUC Goiás E biomédica Pela Universidade Federal de Goiás Atualmente é perita criminal Do laboratório de biologia E DNA forense Da polícia técnico-científica Do estado de Goiás Especialista Em ciências forenses E em análise criminal Analista do Banco de Perfis Genéticos Da Superintendência De Polícia Técnico-Científica De Goiás Mestrado em serviço social Sueli Cabral Quixabeira Araújo Mestra em serviço social Pela PUC Goiás Desenvolve pesquisas Na área dos direitos humanos Em especial na área Da criança e do adolescente Tem experiência em capacitação De conselheiros de direito E tutelares De agentes Técnicos E analista do sistema penitenciário E do sistema socioeducativo Atualmente é professora Do curso de serviço social Da Universidade Estadual Do Tocantins Unitins E fiscal de vigilância sanitária Em Palmas, Tocantins Anunciamos o depoimento Da igreja homenageada Do curso de graduação E mestrado em psicologia Veigma Lacerda Graduada e mestra em psicologia Pela PUC Goiás É bailarina solista E professora voluntária Da Sia de Dança Noá Atua como bailarina, coreógrafa E professora de dança Há 15 anos É idealizadora E coordenadora Do projeto social Mudanças Desde 2013 Em Hidrolândia, Goiás Que atualmente Atende mais de 300 alunos Fundadora do projeto Home Dance Com aulas híbridas De dança Algumas amigas Da minha mãe Elas eram psicólogas E eu sempre escutei Muito bem Da PUC Então já vi Uma indicação ali Indireta Para poder estar Fazendo o curso aqui Então quando eu me decidi Por psicologia Eu vim para a PUC Quando eu passei No vestibular aqui Eu fiquei muito satisfeita Porque vou fazer psicologia E vou fazer na PUC Que abraçava muito O que eu realmente Queria fazer Eu vivi muito bem A universidade Eu acho assim Fui universitária 100% Participei de tudo Tudo que tinha Que a PUC me ofereceu Além da graduação Mas os estágios Voluntários E tudo mais Quando eu entrei Na universidade Tinha os programas De bolsa E eu me interessei Obviamente pela BIC Na época Bolsa de Incentivo à Cultura Porque eu sempre gostei Muito de dançar Sempre estive envolvida No universo artístico Da dança Minha graduação inteira Foi como bolsista Da universidade E aí Me formei Será que eu vou ter que deixar? Como que vai ser? E de todo jeito Que eu fazia Mesmo com os horários Assim bem Turbulentos De todas as formas Eu estava aqui dentro da PUC Não consegui sair Não que fosse um desejo Mas de toda forma Eu estava aqui Caminhava, caminhava E sempre continuava Aqui na PUC Então mesmo terminando Finalizando a minha graduação Eu continuei Como bailarina voluntária Da Cia de Dança Noar E também fui convidada A ser professora voluntária Na Cia de Dança Noar Com as oficinas Principalmente no Núcleo Infantil Eu coordenei durante um tempo O Núcleo Infantil Como professora Então a coisa foi chegando Num ponto Que de bailarina De aluna Da companhia Também fui me tornando Professora Uma colaboradora Para a universidade Aqui na PUC Um dos diferenciais Que eu vejo Tendo passado Por outros lugares Onde eu experimentei A linguagem artística Da dança Especificamente falando Que é a minha atuação Aqui a gente está O tempo todo circulando A gente nunca está Num lugar estreito Num quadrado A gente passeia por todo o universo Que a PUC nos oferece Fiquei lusongeada Fiquei muito emocionada Porque eu acredito Assim, dentre tantos nomes Tantos alunos Tantos egressos Que passaram por aqui Que fizeram história Aqui dentro da PUC Ter meu nome Colocado aí Ter sido indicada Para essa homenagem Com certeza é algo Muito grandioso Para mim Então acredito Assim Que mantenha Mantenha Esse acolhimento Com aqueles Que foram alunos Que beberam um pouco Aqui do conhecimento Das experiências Que a PUC Pôde proporcionar Para que a gente Possa devolver Essas boas energias Devolver O nosso conhecimento Em forma de trabalho Em forma de colaboração Homenageada Egressa Do mestrado Em atenção à saúde Viviane Santos Mendes Carneiro Mestre em atenção à saúde Pelo programa de mestrado Da PUC Goiás Atua como professora Do curso de medicina Na faculdade de mineiros Onde ministra As disciplinas Team Busy Learning E interação em saúde Na comunidade Na atenção hospitalar Possui experiência Em assistência Pacientes de média E alta complexidade Em clínica médica Clínica cirúrgica Clínica tropical Clínica ortopédica Pronto socorro Unidade de terapia Intensiva médica E cirúrgica Egressa do mestrado Em letras Vanice Garcia Barbosa Mestre em letras Linha crítica literária Pela PUC Goiás É pós-graduada Em literatura brasileira Língua portuguesa E psicopedagogia Graduada em letras Licenciatura plena Em inglês E português Professora Na Universidade Estadual De Goiás Professora Coordenadora Colégio Estadual Da Polícia Militar Do Estado de Goiás Membro da UB Goiás União Brasileira De Escritores Do Estado de Goiás Palestrante Sobre literatura Contemporânea De autores goianos Homenageado O egresso Do mestrado Em educação Weiber Rodrigues De Souza Mestre em educação Pela PUC Goiás Especialista Em educação física Escolar Pela Faculdade De Educação São Luís Especialista Em gênero E diversidade Na escola Pela UFG Graduado Em educação física Em artes cênicas Em geografia Pela PUC Goiás Atualmente Faz parte Do quadro Permanente De professores Da Seduc Goiás E desenvolve Atividades docentes No curso De pedagogia E educação física Da Fac Cidade Faculdade Cidade de Aparecida De Goiânia Anunciamos 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 o depoimento Do egresso Do mestrado Em desenvolvimento E planejamento Territorial Arnaldo Cardoso Freire Mestre em desenvolvimento E planejamento Territorial Pela PUC Goiás É graduado Em engenharia Agrônoma Pela Universidade Federal de Goiás Atualmente É diretor-geral Da Faculdade Araguaia E professor Professor das disciplinas De educação E economia ambiental E gestão ambiental Na mesma instituição Membro titular Do Fórum Nacional De Educação E vice-presidente Da Confederação Nacional Dos Estabelecimentos De Ensino Sou o professor Arnaldo Cardoso Freire Membro do Fórum Nacional De Educação Membro titular Vice-presidente Da Confederação Nacional Dos Estabelecimentos De Ensino E reitor Do Centro Universitário do Araguaia Minha formação É em Engenharia Agronômica Pela Universidade Federal de Goiás E possuo Mestrado Em Planejamento E Desenvolvimento Territorial Pela PUC Goiás A importância Dessa instituição A Pontifícia Universidade Católica De Goiás Para mim Como para todos Os milhares De goianos Goianos Que cursaram Tantos os cursos De graduação Como os cursos De pós-graduação Nessa instituição Foram fundamentais Fundamentais para o crescimento Intelectual Como pessoas É nesse sentido Que eu me sinto Muito lisonjeado Em receber Essa homenagem Quero agradecer A essa grande instituição Do Estado de Goiás Mais uma vez Por essa homenagem Obrigado Anunciamos As homenageadas Do programa De pós-graduação Estrito Censo Doutorado É egressa Do doutorado Em educação Moema Gomes Gomes Doutora em educação Pela PUC Goiás Pesquisadora Na área de educação E tecnologias Educação Matemática Educação A distância E professora Dos programas De pós-graduação Ensino Na educação Básica E educação Em ciências E matemática Atualmente Faz parte Da equipe Gestora Da pró-reitoria De graduação Da UFG Exercendo o cargo De diretora De ensino Da UFG Anunciamos O depoimento Da egressa Do doutorado Em ciência Da religião Élida De Oliveira Élida De Oliveira Doutora Em ciências Da religião Pela PUC Goiás Educadora Especialista Em docência Universitária Coordenadora Geral Do projeto Mulheres da Paz Em Goiás Facilitadora Do programa A Arte De viver a vida Coordenadora Geral Do segundo Festival Mundial Da Paz E do Décimo Primeiro Congresso Holístico Internacional Rede Unipaz E representante Da fundação Fim de Orne No Brasil Diretora-geral Da Unipaz Goiás E autora Do livro Amar E reencantar A vida Eu sou formada Em educação física E a minha Primeira especialização Foi aqui Na PUC Goiás Isso foi Mais ou menos Em 2000 2001 Foi a primeira vez Que eu fui aluna Da PUC Goiás Logo na sequência Assim que eu terminei A minha especialização Eu iniciei o mestrado Em ciências da religião E já fui convidada A ser docente Então eu também Trabalhei na PUC Goiás Por quatro anos Aqui em Goiás Eu coordeno A Universidade Internacional Da Paz Que é a Unipaz Goiás E há 12 anos Nós temos Uma parceria De cursos Com a PUC Goiás Então a minha relação Com a instituição Ela perpassa Vários núcleos Da PUC E recentemente Eu concluí Meu doutorado Em ciências da religião Do qual Há 15 anos atrás Eu também fui aluna Do mestrado Em ciências da religião Na escola de formação De professores E foi uma experiência Sempre muito rica E nesse período Eu fui contemplada Também Com o doutorado Sanduíche Então fazia 19 anos Que não havia Dentro do ciências Da religião Nenhum aluno Com bolsa Sanduíche E eu fiquei Um ano Na Espanha Como aluna PUC Goiás Fazendo um doutorado Em ciências da religião Na Universidade Ramon Lull Em Barcelona Na Espanha A PUC Goiás É uma referência Primeiro de inspiração Acadêmica Eu acredito Que o maior Potencial Que a PUC Oferece A todos nós Seus alunos É a qualidade De ser humano A formação humana Implícita E explícita No processo De formação acadêmica Da PUC Goiás E por isso também A Unipaz Goiás Faz uma parceria Com a PUC Porque nós temos O mesmo Um objetivo em comum Eu fiquei muito surpresa Com a Quando recebi Um ofício Com esta premiação Para mim É uma honra Imensa Perceber Que outras pessoas Reconhecem Um trabalho De uma aluna De uma Pessoa Que tem dedicado Uma vida também Para a educação Eu nasci Na cidade De Bela Vista De Goiás E estar aqui Recebendo Esse prêmio É também Uma honra Para a minha origem Para a minha família Para os meus profissionais Colegas também Porque um prêmio Ele é também O resultado De um conjunto De ações Então eu sou Muito grata E fiquei muito surpresa Com esta premiação Muito surpresa E muito honrada Acompanharemos Uma mensagem Aos homenageados Proferida Por Dom Washington Cruz Arcebispo De Goiânia E grão Chanceler Da PUC Goiás Querido Irmão E querida Irmã A liderança É uma Grande Responsabilidade Liderar É guiar As pessoas No seu processo De crescimento E um bom líder Precisa estar sujeito Ao grande mestre Jesus Seguindo o seu exemplo No evangelho de Mateus Cris nos revela Uma importante lição Todo aquele que quiser Tornar-se grande Entre vós Se faça vosso servo O filho do homem veio Não para ser servido Mas para servir E dar a sua vida Em resgate Por uma multidão Que essa mensagem De sabedoria E humildade Inspire seus caminhos Projetos de vida Com o coração Cheio de alegria Enaltecemos A trajetória E a missão vocacional De cada uma E de cada uma Este prêmio Também É um símbolo Da nossa gratidão E ao mesmo tempo Uma renovação Do seu compromisso Em prol De uma liderança Construída Para o bem coletivo A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Fiquem com Deus Agora Para os agradecimentos Finais E encerramento Da solenidade De premiação Liderança Destaque Anunciamos O professor Volmir Amado Magnífico reitor Da Pontifícia Universidade Católica De Goiás Ao chegarmos Ao final Desta solenidade Nós desejamos Agradecer Agradecer A todos Agradeço Aqui aos Irmãos Da leitoria Professora Olga Professora Milka Professora Sônia Professor Daniel Agradeço A querida Ludmila Que esteve No cerimonial Agradeço A toda a equipe De cerimonial Da universidade Também agradeço Aos câmeras A equipe Da PUC-TV Ao professor Eduardo Silva Que é o Pró-reitor De comunicação E diretor Geral Da emissora Agradeço A todos Os que fizeram O processo De escolha De cada um Dos homenageados Desta noite Agradeço A cada um De vocês Que nos acompanhou Com tanta atenção Que trouxe Também o prestígio De sua Honrosa audiência Presença E participação E apoio E somou-se A esta homenagem E deu um modo Muito especial Quero dizer Que para nós Foi uma honra Muito grande Em tê-lo Em tê-la Como liderança Destaque De 2020 Muito Muito obrigado Por ter aceito A esta homenagem E Oxalá O seu nome Continua a ser Fonte Inspiradora A todos nós Aqui em Goiás No Brasil No mundo Muito obrigado A você Muito obrigado Ao senhor A senhora Com muita alegria Por ter participado E também Me sentido honrado Em ter presidido Esta solenidade Agora Em nome Da universidade Os cumprimento A todos E declaro Encerrada Esta sessão Solene De homenagem Liderança Destaque 2020 Liderança